Olá meninas! O vídeo de hoje é para trazer uma dica para você fazer o seu esmalte durar mais. Sempre que eu posto foto das minhas unhas no Instagram, do Unhas da Semana, várias meninas me perguntam como eu faço para deixar aquela beiradinha branca na unha. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, essa beiradinha branquinha, tipo uma francesinha bem fininha. Então eu resolvi gravar em vídeo e mostrar para vocês como é que faz. Para conferir, continue assistindo ao vídeo. Começo aplicando uma camada de base. O esmalte escolhido foi o Noite Quente da Colorama. Aplico apenas em uma camada, pois ele tem uma excelente cobertura. Retiro o excesso na ponta da unha com o dedo, para que assim o esmalte dure mais. E com a ajuda do palito, faço a limpeza nas bordas. Faço a mesma coisa em todas as outras unhas. Não esquecendo de limpar a ponta para o esmalte durar mais. Agora eu vou usar o roxo metálico também da Colorama, apenas para dar um efeito metalizado. Aplico apenas uma camada também e retiro a ponta. E limpo as bordas com o palito. Repito a mesma coisa em todas as outras unhas. Pintura terminada. Agora com a ajuda do algodão, acetona e um palito, eu vou fazer a limpeza das unhas. Não borrei muito não, mas tem que tirar essa sujeirinha que ficou em volta. Agora eu vou usar o óleo secante. Vou aplicar apenas uma camada, só para acelerar a secagem e evitar que pelinhos grudem no esmalte. E unhas prontas. E essa dica de limpar a ponta da unha é bem legal para que seu esmalte dure mais. Espero que tenham gostado. E aí meninas, gostaram da dica? Espero que tenham gostado. Quero aproveitar para mandar beijos para umas leitoras. E a Tati Fortunato, Luciana Cunha, Daniela Silva, Isa Freitas, Ana Beatriz Barretti e Fernanda e Alicia Show. Beijos meninas! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei para mim. E se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita coisa legal por aqui. Aproveite e dê uma passadinha lá no blog. Vou deixar as fotos lá no blog das unhas. Beijos meninas e até o próximo vídeo.